Cláudio, para finalizar, me conta o seguinte, você acha que o sucesso que a Góes vem fazendo com vinhos finos vai incentivar os vizinhos, outros produtores a fazer o mesmo? Ah, sem dúvida, nós estamos percebendo que aqui nesta região, nós, sem falsa modéstia, nós somos aqui o que mais está investindo em tecnologia, em inovação e adaptação de variedades. E aí sim, a vizinhança se anima, os associados do Sim dos Vinhos, que é um sindicato já de 80 anos, que é daqui de São Roque, também através dele. Depois nós conseguimos também o apoio da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, com a criação da Câmara Setorial da Ui do Vinho, então nós conversando, falando muito com a região de Jundiaí também, que é um polo tradicional e que tem gente trabalhando para inovar e para revitalizar, assim como outras regiões do Estado. Nós temos ali, próximo ao sul de Minas, na região de Espírito Santo do Pinhal, um grande investimento sendo feito por lá, a região de Campos do Jordão também, da Mantiqueira em si. Então nós temos muita gente trabalhando para isso. Temos aqui, até eu gostaria de reforçar, que nós temos as outras variedades aqui, que já estamos também implantando em escala produtiva, como a Malbec. Malbec se deu bem, né? Imagina uma Malbec em São Paulo. Vai ser muito interessante provar um Malbec. Você já vai ter engarrafado quando? Ah, eu acho que ainda vai aí um tempo de garrafa. Nós vamos ainda perceber a forma do parreiral, a fruta em si, a questão da maturação, da agregação de açúcares, da acidez, pH, ela já está ficando bastante concretizada, por isso já implantando. Que bacana. Agora, o formato do vinho, a forma como a gente vai levar esse vinho, se vai ser para consumo imediato ou para um tempo de guarda, Isso ainda, as experiências que terão sequência. Então não posso definir exatamente quando vai para o meu grado. Mas podemos esperar em breve. Mas em breve a gente vai ter coisa boa. Enfim. E o Alvarinho também, você me falou, que está se dando bem aqui. As castas portuguesas, as brancas, estão indo muito bem aqui. Olha, que notícia boa, hein? É muita novidade. A gente tem bastante coisa aqui. E isso está incentivando todo o entorno. Temos Sirá, ali da região, da Mantigueira, Sauvignon Blanc, Cabernet, da região de Campos do Jordão. Cabernet Franc, maravilhoso, hein? Cabernet Franc. São Bentes do Sapucaí. São Bentes, então. Então é isso que a gente faz, se motiva e se engrandece com isso, porque isso nos dá o prazer de estar em uma mesa, conhecer gente nova, amigos, gente que produz, gente que desenvolve um lugar. Então é isso que nos motiva e seguiremos em frente. Obrigado, Cláudio. Muito gentil, sucesso aí. Agradeço como paulista o seu trabalho. Temos orgulho de São Paulo. Esperamos mesmo que São Paulo tenha orgulho do nosso trabalho também. E aí tudo vai dar certo. Muito obrigado. 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 Obrigado.